Ah não, é o Boc, vai, tipo, puta, o cara perdeu o contrato da vida dele, velho. Porque o cara ficou bêbado no churrasco, e foda-se. Exatamente, porque o cara não foi com a sua cara, o cara não sei. Caralho, que doido. Por isso que eu sou muito chato, cara, com, por exemplo, eu não gosto de ficar polarizando a opinião, da opinião política na internet, cara. Por mais que eu adore, eu queria muito fazer barulho, mas eu fico imaginando meu cliente uma hora, na hora de me escolher, o Boc esquerdinha do Boc, ou o Boc Bolsonaro. Qualquer coisa, Boc. Se tudo é tão sensível à opinião e ao ego das pessoas, porra, cara, por isso que os influenciadores acabam sendo tão margarina. Porque, putz, se é tudo, então, sem pesquisa, é tudo no feeling, ah, velho, você falar uma coisa que não pega bem, os caras vão te tirar das campanhas, tá ligado? Eu acho que é bem isso mesmo, né? Eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que é, eu sei que é isso, na real. Eu também sei. Uma vez eu falei uma parada que não pegou muito bem, eu não lembro de ter pego mais campanha desde então. Tu falou uma parada pra Coca também, né? É, eu fui, eu era um garoto inocente. Eu também já fiz cagada com essas empresas, na época do meu programa de humor. Você fez uma cagada de 300 mil reais? Nossa, que cagada, velho. Fez uma cagada com a Coca-Cola dessa daí. Então, eu não quero falar da minha cagada, não quero falar que marca pode até ser essa marca, porque eu não quero que volte ao assunto. Depois eu quero saber, então. São marcas que você não pode brincar, cara. Assim, eu percebi isso, né? No canal de humor, eu dei graça a Deus que não deu certo o canal de humor, porque ia ser uma droga fazer humor, porque imagina fazer humor, ainda mais hoje em dia, você teria que toda semana provocar alguém, brincar com alguém, tocar alguém. É...